e aí pessoal saindo do forno mais um mais um brinquedinho aí mais um produto aí da sapo system uma bike elétrica o motor elétrico foi retirado a pedido do cliente e foi botado um motor estacionário 5.5 194 cilindrada que motor que usa em caldo de cana em um gerador bomba d'água mini buggy e aí o resultado final está pronta levar para o cliente agora lembrando que essa aqui é a pedaleira é a original dela a carenagem ficou original tirado o motor botado um cubo de generai traseira banco frente distância entre eixos tudo continua original lembrando que podia melhorar mais algumas coisas mas o dono no momento não vai fazer depois que ele usufruir um pouquinho que se acostumar com ela por exemplo aqui o quadro o tanque é original o escape original eu queria botar o escape vindo por aqui e sair aqui atrás para ficar silencioso o tanque também eu queria ter botado aqui atrás mas ele não quis deixar original também só polícia de mini buggy correia fita base em baixo ali e o resto dela é original dela uma mão só é difícil só dar um toque na aceleração do carburador ali que está estancando mais gente bom é isso aí, SAP Motor System mais um produto saindo aí do forno quentinho para vocês aí